A canoa virou marinheiro, lá no fundo do mar tem dinheiro. A canoa virou marinheiro, lá no fundo do mar tem dinheiro. Sejam todos bem-vindos a este vídeo, meus amigos. Eu sou Atanás de Wafinda e este é o canal de artes e cultura Wafinda África. O vídeo de hoje é relacionado à capoeira. Vou mostrar aqui a capoeira como um estilo de vida, a capoeira como cultura, não como um estilo de luta. Para você depois não usar a capoeira para se defender e depois dizer Não, Wafinda posta um vídeo no canal a falar da capoeira que eu podia usar. Não, não é para isso. A capoeira que será mostrada como uma cultura, como um estilo de vida, como educação e como artes. Assista esse vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixa seu like e compartilha para que possamos alargar a família. Agora vamos conhecer a capoeira nessa vertente que eu disse. Como educação, como cultura, como arte e como estilo de vida, não como um instinto de luta. Achei, foi. Um, dois, três, quatro, seis, saiu. Vamos sair, saiu, saiu. Saiu, saiu. Opa, saiu. Opa, saiu. A gente, saiu. A gente, saiu. Cê, a, cê, a, eu nunca vi tantarei. Cê, a, cê, a, eu nunca vi tantarei. Opa, cê, a, cê, a, eu nunca vi tantarei. Oce, cê, a, cê, a. Eu vi a que toba pareia, eu vi a que toba pareia. Cê, a, meia, 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 eu vim da porra na reia. Não quero um bicho pega, não tem medo de bandoa. A verga não se quebra. Uma, isso, não, 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 não é, não. Um botão superi um�ão, o jogo é a firmly da. Eu me ajumbo. ... Eu jogo praticado na teira do São Salvador Eu jogo praticado na teira do São Salvador Avisa meu mar, avisa meu mar Avisa meu mar, avisa meu mar Avisa meu mar, avisa meu mar Avisa meu mar Avisa meu mar Avisa meu mar Música 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 Opa! Chegamos ao final do vídeo. Viram só? Conheceram a capoeira como educação, como artes e como um estilo de vida, não como um estilo de luta. Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo e por favor é importante que você se inscreva no canal, que deixe seus comentários aí, contribua com ideias para que o canal possa postar conteúdos a favor do povo. Isso é mais importante. Eu sou o Tanásio Afim desse canal de artes e cultura, o Afim da África. Vamos ver na próxima ocasião, se Deus quiser, eu sou os vossos olhos aqui em África. Por quê? Porque trago toda a matéria artística e cultural para vocês aí. E este grupo de capoeira me fez um convite. Eu vou visitar a própria escola de capoeira, ou centro, ou local que eles usam para formar outros. E quem sabe eu também posso ser formado e ser um grande capoeirista. Mas não vou usar para me defender. Vou usar também como arte, como cultura e como educação. Tchau!